Bom dia Itaperuna, sejam bem-vindos a mais um Big Blog aqui diretamente do blog do Adilson Ribeiro. Exatamente meia-noite e 30 minutos no meu relógio, fique à vontade no nosso programa de hoje para me dar comentários e SMS, porque a pergunta de hoje é... Na verdade vocês viram no blog do Adilson Ribeiro a notícia do jogador de futebol, aliás, do jogador, que ele foi acusado de matar a vizinha dele. Aí esse jogador acusado de matar a pobre coitada disse, não fui eu que fiz isso, foi a cocaína. Ele justificou o assassinato cometido por ele na vizinha como culpa da cocaína, da droga. Então eu te pergunto, você acha que isso diminui a culpa dele? Você acha que a droga, cocaína, maconha, crack, seja o que for, você acha que a droga pode mudar uma pessoa normal assim, transformá-la num assassino? Você acha que na verdade ele é tranquilo, ele é um santo e cheirou lá o pó dele e matou essa vizinha? Então mande sua opinião aqui pra gente, embaixo da janelinha que você está me assistindo, tá escrito, deixe seu comentário. Vai lá e coloque sua opinião, abra seu coração, diga se você tem... Como por exemplo, se você tem experiência com alguém, com algum usuário de droga, e você discorda, não, eu conheço um usuário, tem na minha família, meu namorado, meu amigo é, e não é nada disso, esse safado está colocando a culpa na droga pelo erro que ele cometeu, pode escrever o que você quiser. Você também pode ir lá pra dizer, não, não diminui a culpa, desenvergonha mesmo, eu conheço gente que é assim, que é assado, que usa droga, faz isso, quebra tudo, bate na esposa, bate na namorada. Pode dizer o que você quiser, estamos na madruga e eu vou ler aqui ao vivasso pra você. Você também pode se expressar através de SMS para o número 022-9870-9991. Vou repetir pra você, mas aqui em cima também, embaixo, deixe seu comentário. Aqui em cima da janelinha que você está me assistindo, tá lá o número de telefone, 022-9870-9991. Eu, como sou uma pessoa muito inteligente, ainda bem que eu olhei pra cá, eu coloquei o número errado. Lá está 9879. Se você já está aí com o celular na mão escrevendo o seu torpedo, espera, porque o número não é esse, o número, na verdade, é 9870, e não 9879. 9991. Pra você ficar à vontade de escrever tudo o que você quiser, você vai concorrer a um kit desse aqui, olha pro meu dedo aqui, atrás de mim, tem esses dois kits de esmaltes color fashion, distribuído pelo distribuidor AFB, mas não só os dois que eu vou te dar, não. Vai ser um só. Aqui tem dois, porque tem dois, tem dois, tem muito, tem vários. Então, pra você aí, ó, ganhar um presentaço desse, e ainda por cima participar do nosso programa, vai ser muito divertido. Então, não, filho de ganhado, pode responder à vontade. Eu sei que temos assim, as pessoas aí do outro lado da tela do computador ficam preguiça, né, de participar. Eu já tenho participação, tá bom? Já tem. Mas tem gente que ficou com preguiça. Ontem, quando nós falamos sobre o prefeito, sobre a prefeitura, choveu de gente aqui, falando, um monte de comentário, um monte de curtida, um monte de compartilhamento. Pra falar mal da prefeitura, todo mundo se une, né? Agora, pra discutir um tema tão importante como esse, o cara assassinou a vizinha dele. Tem aqui, na matéria, no blog do Edilson Ribeiro, as fotos de como o sofá dela ficou sujo de sangue, a roupinha dela. Ele fez isso de uma maneira muito cruel. Eu vou até ler pra você a matéria aqui, ó, da crueldagem que esse rapaz fez, pra você entender, você que não viu a matéria, pra você entender a gravidade. Óbvio que já é grave a gente ver uma manchete dessa, né, de assassinar, mas as formas também que foram cometidas, olha só. Aí quem lá fala desse rapaz ridículo, essa barbicheloura, ridícula, cafona, aí vem aqui a notícia. É, nem sei como é que escreve o nome desse garoto. Gianluca, Gianluca Girolano, lateral esquerdo, que neste ano teve uma breve passagem por um time que disputa a terceira divisão de Santa Catarina, suspeito de ter matado a facadas a vizinha em Guarujá, no litoral de São Paulo, aliás. Na madrugada daquele dia, disse que agiu sem pensar, sob influência do uso de cocaína. O corpo da vítima, que estava nua, foi encontrado no apartamento onde morava, um andar abaixo de onde vive o suspeito. Iara Maria Matana, tinha 56 anos, morava sozinha e trabalhava como corretora de imóveis. A polícia chegou até o corpo após Bárbara Rabelo, filha de Iara, ter ligado para o prédio e pedido ajuda para o porteiro e amigos da vítima. Claudio Rossi, o delegado titular lá de Guarujá, diz que as suspeitas recaíram sobre o jogador graças a relatos da própria vítima, que disse a filha que Gianluca a estava perseguindo há cerca de duas semanas. Os policiais foram até o apartamento do suspeito, apreenderam roupas sujas de sangue e observaram que as linhas dele também estavam sujas. A princípio, ele negou. A mulher dele deu uma versão que entrou em conflito com a versão que ele tinha passado, o que aumentou a desconfiança e a suspeita que tinha sido ele o autor do crime. Assim foi até que ele, se vendo acuado, confessou, dizendo que havia matado a vizinha por conta de uma discussão sobre barulho. Após isso, foi entregue com uma faca que estava na casa dele, suja de sangue. Gianluca cometeu alguns crimes quando menor, entre eles roubo e posse de drogas. Depois de maior, o jogador teve uma passagem por desacato. Girolano diz que agiu por impulso. Não foi ato pensado, foi impulso. Não tem nem noção do que eu fiz. Primeiramente, eu quero que a família deles me perdoe, de coração. Estou arrependido por ter estragado o meu futuro também. Não fui eu, foi a cocaína. Nem vou começar a ler, porque vocês estão olhando meio nojenta. Tem a porta dele. Ele tem cara mesmo de bandido, cara de ruim, cara de mal, de demônio mesmo. Sabe a bicha dele? Ridícula, escrota, descolorida, loira, péssima. Mas ele tem cara de ruim mesmo e tudo leva a ele, tudo leva a ele não. Porque ele confessou. Ele confessou que matou ainda quer dizer que é a cocaína. O que você acha disso? Você acha que realmente cocaína, tadinho, que ele é inocente, que no fundo, no fundo, ele não queria atacar a vizinha dele, que ele não estava perseguindo ela, que ele estava doidão de droga e foi lá e matou? Fiquem à vontade, você pode mandar o seu comentário, concorrer a um kit de esmalte color fashion. E também você pode mandar SMS. Vou repetir o número aqui pra você. É o 9870-9991. Eu recebi aqui um comentário do nosso amigo, companheiro aqui da TV da Peruna, Jackson Alves. O Jackson Alves disse o seguinte. Isso não diminui a culpa dele, pois a cocaína realmente altera a pessoa. E se ele teve consciência disso, pra falar com a polícia, também teve antes de usá-la. Portanto, a culpa é toda dele. E ele está usando a ignorância das pessoas em relação às drogas pra tirar proveito. Tipo, eu só fiz isso porque eu usei cocaína. Mas acho que ele deve ter usado... Mas acho que ele deve ter usado pra poder cometer esse crime. E vi esse post no Face e resolvi comentar. Essa é a minha opinião. Um abraço. É o Jackson Alves que faz o programa Jackson Alves aqui na TV da Peruna. Ele já tem o programa postado lá no nosso canal. Nós temos o canal no YouTube. Enquanto o nosso site está terminando de ficar prontinho pra gente poder fazer a nossa programação todinha lá. Nós estamos postando os nossos programas lá também. É muito material. Muita coisa que a gente está fazendo. A gente não queria guardar isso. Gente, o que que pensou? Vamos postar de uma vez pra galera ver a galera que estava pedindo mesmo. A gente não ia útil ao agradável. Então, tem também na fanpage da TV da Peruna no Facebook. Que é facebook.com.tvdaperuna.tv Pode passear a vontade na nossa fanpage. Até porque esses vídeos estão bem mais lá embaixo um pouquinho. Mas você também já pode ir se divertindo com os programas da Dilson Ribeiro. Que são feitos aqui no blog da Dilson Ribeiro ao vivo. Segunda, sexta-feira, meio-dia. Tem lá o programa de hoje. Tem o programa de ontem. Da semana toda. Da semana passada toda. E você também pode procurar diretamente no YouTube. Programa Jackson Alves. Ele fez um programa maravilhoso lá na América do Noroeste. E fez o segundo também. Você que não teve hoje. Até hoje. Ou se já foi também. Ou se você estava nesse baile e quer rever. Programa Jackson Alves Medicina. Ele curtiu um baile de medicina chiquérrimo. Lindo, animadíssimo. E trouxe todos os melhores momentos de um baile de medicina para você. Você que nunca pôde ir numa festa de medicina. Vá lá que você vai se sentir dentro da festa. Tem show do Molejão. Tem entrevista com o cantor do grupo Molejo. Tem um outro grupo lá também que fez um show maravilhoso. Tem entrevista com a nossa juíza Lady Jane Chiesa. Com a empresária da cidade. Lucélia Martins. O Mará lá do supermercado do aeroporto. Só gente fina. Gente bacana. Aqueles universitários lindos. Bem vestidos. Muito glamour. Muita gente fina. Então curta lá. Programa Jackson Alves. E se deliciei com esse novo programa. Um apresentador novo que chegou aí na TV. E que eu tenho certeza que ele vai arrasar. Não duvide disso. Confira você mesmo também, né? Pode ir lá e confira o programa do Jackson Alves. Esse foi o comentário dele. Eu também acho. Vou dar até a minha opinião aqui agora. Entendeu? É óbvio que a droga altera a pessoa. Porque a droga ela dá, como dizem, né? Dá onda. Então se dá onda, altera a pessoa. Mas eu tenho certeza absoluta que alterar é uma coisa. Agora mudar a personalidade é outra. Ele não pode ser um santinho e sob o efeito de cocaína virar um demoninho. Vamos dizer assim, né? Óbvio que ele já estava pensando nisso. Não porque ele disse que ele não premeditou. Talvez ele realmente não tenha premeditado. Mas que ele já estava com raiva dessa vizinha dele. Já estava muito tempo. Tinha duas semanas já que a própria vizinha ficou com a filha. Então já tinha duas semanas e já estava com raiva dela mesmo. Sabe? É óbvio que houve essa alteração. Mas ele é ruim no fundo. No fundo ele é ruim. A droga, a gente quando está sóbrio, na verdade, né? A gente que está sóbrio, a gente consegue manipular melhor as nossas emoções. A gente consegue se conter. Agora com droga, com álcool, né? Bêbado, drogado, cheirado, maconhado, enfim. A gente libera, mas isso fica mais difícil de controlar. Então o instinto assassino dele não deu para ele segurar. Pegou a faca, o primeiro objeto que você deve ter visto. E esse faciogo de novo. Isso diminuiu a culpa dele? Óbvio que não. Para mim até aumenta. Para mim até aumenta. Porque no fundo ele é um drogado assassino. Vai dizer que não é. É um drogado assassino. E burro também, né? Porque um jogador de futebol está certo que esteja um time de terceira divisão. Mas ele poderia chegar à segunda, à primeira divisão. Obrigado, né? É tão burro quanto o Bruno lá que matou o goleiro também. Já estava no Flamengo, um time maço. E cometeu essa burrice. Mais um jogador de futebol que vai parar atrás das grades. Atrás das grades. Se você acha, se você acredita, que o efeito de um entorpecente pode transformar uma pessoa normal em assassino, manda para cá o seu comentário e mande também o seu SMS. Você acha que isso pode diminuir a pena dele também? O juiz entenderia, não, ele estava drogado. Ele disse que ele estava, né? Com uso de cocaína. Você acha que isso diminuiria a pena dele? Pergunto mais. Aliás, pergunto melhor. Se você fosse o juiz que fosse julgar esse assassino, você levaria em conta a doideira dele da cocaína e pensaria que ele merece, que ele mereceria uma pena menor por estar drogado? O que você faria se você fosse o juiz desse caso? Então manda a sua opinião pelo SMS, pelo 98709991 e também pelos comentários aqui no Face. Oi, Vitor! Beijo, amigo. Boa noite. Seja bem-vindo ao Big Blog. Mais uma vez, eu amo quando você está aqui. Cara, tu é o cara. Nós temos também um comentáriozinho. Tomara que eu ache, né? Porque a correria hoje, do dia a dia, para quem não sabe, eu trabalho também no blog do Adilson Ribeiro. Eu trabalho desde cedo aqui. E hoje teve muita coisa, muito programa para postar, muito programa para editar, muita notícia uma atrás da outra. Lógico que não justifica a minha falta de atenção em não ter escrito, né? Num papelzinho. Mas eu recebi aqui um comentário no nosso postzinho lá. Cadê que eu não acho, gente? Sua internet é maravilhosa, mas quando eu preciso dela, ela faz de propósito. De propósito. Cadê o jogador, gente? Cadê meu jogador? Meu Deus, meu Deus. Agora é o jogador, né? É o jogador da cadeia. Vai dançar muito lá na mão do bandidão. Então, a Marilza Costa de Santana, que é o nome chique, Marilza Costa de Santana, ela diz, mas este caissar é folgado. Ele aumentou. Ele aumentou. Foi mais a pena... Ele aumentou, foi mais a pena... Ah, tá. Desculpa que as pessoas... Tem muitas pessoas que não conhecem a vírgula. Eu acho que não é que existem instituições de ensino, eu tô esquecendo de ensinar a vírgula. Mas este caissar é folgado. Ele aumentou, foi mais a pena dele. E que apodreça na cadeia. Marilza, concordo com você. Em número, gênero e grau. Realmente, a pena dele mesmo, juiz que foi isso, pra não levar em consideração porra nenhuma, ele tá sob o efeito de droga. Eu acho que deveria piorar, porque é um assassino safado, drogado. É isso que ele é. Eu não tenho pena mesmo, não. Deve, devia não. Deve sofrer. Ô, Vitor. Vitão, manda aí pra mim a sua opinião. Manda aí pra mim. É mesmo, eu disse aqui. Nós que trabalhamos com os pais, ralam, né, amigo? Ralam. Nós ralamos com mais amor também, né, gente? É um privilégio. Por isso, eu não sei em relação aos outros filhos, eu não sei, amigo, em relação a você, com o seu pai, mas eu amo trabalhar com o meu, eu amo isso aqui, eu amo trabalhar com TV, com blog, com notícia, eu amo isso aqui. É um prazer, eu me feliz da vida. Eu vou embora sonolento, cansado, mas feliz da vida. Feliz da vida. Eu já trabalhei também numa outra profissão, em salão de beleza, já fui em cabeleireiro. Amo também, mas eu amo em dobro isso aqui. É muito bom, é muito bom mesmo. Espero nunca me afastar daqui.